escrever cartas para namorado esse é o passatempo preferido de paulo na cadeia o problema que é justamente por causa da namorada que ele está atrás das grades paulo tem 23 anos laura 61 ela vive com o dinheiro da aposentadoria e do aluguel de uma casa que fica no quintal de onde ela mora quando a casa fica vaga um inquilino aparece é paulo olá boa tarde não demora muito e ele passa de inquilino a namorada o casal não está nem aí para a diferença de idade até porque laura sempre gostou de um sapeque aia com o homem mais novo mas dessa vez laura vai ter muito trabalho é que quando der paulo se transforma o casal discute laura apanha agora ela não tem dúvidas vai até a delegacia e faz a desculpa que não tem dúvidas paulo é preso e da cadeia resolve mandar as tais cartas de amor com algumas ameaças já são dois meses preso dois meses tentando perdão da ex-namorada até que laura fica está como ouvido retirar a queixa e paulo é solto da cadeia ele vai direto para o sapeque e aia os dias passam e ninguém da família consegue falar com laura caramba caixa postal até que um irmão vai até a casa e encontra a laura morta ao lado do sofá e paulo principal suspeito desaparece como prova de que ele pode ser o assassino lá ficam as cartas